Fala galera, estou aqui com mais um vídeo pessoal e hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente Bom, enquanto eu falo aí desse vídeo eu vou estar deixando alguns replays aí de batalhas que eu fiz Mas pessoal, eu vou ter um segundo canal, não sei qual nome será Tava pensando em Super Hero Clash ou Super Clash Eu não sei qual seria o melhor nome, vocês poderiam me dizer deixando aí nos comentários E esse canal vai ser baseado aí nos jogos de Clash, Clash Royale e Clash of Clans Bom, eu vou estar fazendo aí também vídeos sobre decks de qualquer arena Qualquer que você pedir aí, eu vou estar fazendo estratégias aí, tanto no Clash Royale como no Clash of Clans Então eu posso estar fazendo séries iniciando no Royale ou no Clash Bom, então esse vídeo foi só pra dizer isso mesmo e eu espero aí que vocês decidem o nome pra me colocar no meu canal Super Hero Clash ou Super Clash, vocês decidem aí, vocês coloquem aí nos comentários E então esse foi o vídeo pessoal, se você gostou, deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo Por causa que isso me ajuda muito, estamos quase perto de 200 mil inscritos aqui Então pessoal, é isso aí, fiquem com Deus e fui E aí E aí E aí